O que é isso? 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 Que é o Disque Denúncia E esses são os números pra você entrar em contato diretamente com a polícia de Itacoatiara 3656-8575 E no número de baixo é celular 999-622441 9962-2441 Que esses números são além do 181 Que é o Disque Denúncia Pra você tentar entrar em contato Minha gente, eu não gosto infelizmente de falar sobre esses casos Porque onde o cidadão, o ser humano em sã consciência Vai pensar em estuprar uma criança Que não pode gerar nenhum prazer pra ele Camarado como esse é um doente É um doente É um mau caráter É um animal É, eu vou tentar, meu amigo, de alguma forma Encontrar uma fazenda pra guardar esses animais Porque isso é bicho, mano Isso daí não é ser humano, não E olha só Continuando no interior A polícia do distrito de Cacau Pereira Cumpriu nesta última quinta-feira Um mandado de prisão em nome do foragido da justiça Jefferson Breno Nazaré de Lima De 26 anos O infrator foi localizado no momento em que pretendia pegar uma lancha Com destino pra onde? Pra cá, pra capital Quem conta essa história é a Meixa Piemannatela Do Namira Pois é, esse foragido da justiça Identificado como Jefferson Breno Nazaré de 26 anos Foi preso nesta quinta-feira ali no distrito do Cacau Pereira Que fica a 27 quilômetros distantes aqui da capital Ele foi preso no momento em que ele pegaria uma lancha Para vir aqui para a capital amazonense Ele era já considerado foragido da justiça Porque em 2012 Ele e um outro comparsa teriam assaltado um posto de combustível Ali no Lago do Limão Que fica no município do Iranduba Nessa época, o Jefferson tinha apenas 18 anos Em 2017, ele foi condenado pelo crime de roubo majorado Desde então, ele passou a descumprir as medidas estipuladas na sentença penal condenatória Foi então quando ele começou a ser foragido da justiça e procurado pela polícia Ele foi encaminhado para o 31º Distrito Integrado de Polícia no município do Iranduba Onde ele deve cumprir pena pelo crime de roubo majorado Meu amigo, deixa de ser vagabundo Vá, você sabe que você cometeu algo errado Vá cumprir isso aí Deixa para você prestar depois que você pensar muito dentro do presídio Aí deixa para prestar depois, volte trabalhar depois Mas vá pagar aquilo que você fez E olha só, minha gente Voltando para Itacoatiara A polícia prendeu irmãos que assaltavam postos de gasolina Agora pasmem, minha gente Pasmem vocês Os camaradas assaltavam na bicicleta, meu povo Na bicicleta, é isso mesmo, na bicicleta Quem conta aí é o Ilha Cidade, diretamente do município de Itacoatiara Policiais civis aqui do município de Itacoatiara Segundo o DIP, Equipe Coruja Que tem no comando o delegado doutor Lázaro Mendes Prenderam os irmãos Diego Marinho Barroso, de 23 anos E Fernando Marinho Barroso, vulgo Tchoca, de 19 anos Os mesmos assaltaram um posto de gasolina Localizado na rua Armindo Alzier, no bairro de Santo Antônio Na ação, os criminosos que chegaram de bicicleta Usaram uma faca e um revólver para ameaçar os funcionários Levando mais de 300 reais em bebidas alcoólicas Após o registro, a polícia caiu em campo Identificando os autores Apreendendo a faca e a bicicleta usada no crime Esses irmãos já foram presos outras vezes Por tráfico de drogas e por roubo Ambos foram flagranteados agora E deverão descer ao presídio aqui do município Eu volto contigo, Luiz Minha gente Além de assaltar na bicicleta Os camaradas ainda enchiam a cabeça de cana Bando de pingus Olha só, minha gente Olha só, minha gente Bicicleta Eu fico imaginando a mãe desses camaradas, né? Fico imaginando Talvez tenha até sido ela que tenha dado a bicicleta para um menino Aí imagine, ela não sabia Se o filho disse que saiu à noite Não, mas nós vamos trabalhar Beleza, trabalhava mesmo Dando trabalho para a sociedade Aí, o que é que acontece? Olha aí as imagens de câmera de segurança Esse camarada chega lá, na bicicleta Aí eu acho que os funcionários do posto, Eleon, ainda ficaram rindo Eu não acredito que eu ia ser assaltado por um cara que está na bicicleta Aí olha como nada faz Com a arma e o outro ali Infelizmente, flamenguista Leva uma faca para ameaçar Leva um dinheiro 300 reais em bebidas alcoólicas, minha gente Isso daí era para comemorar, né? Encheu o bucho de cana E olha só Agora, meu povo, eu quero comentar Esse caso aqui é muito engraçado É engraçado, mas é triste ao mesmo tempo Porque olha só essa situação Felipe Vieira de Almeida, de 27 anos Ele foi preso na tarde desta quinta-feira Agora você sabe por quê? Ele deixou cair um pacote de droga no pé de um policial militar da 19ª SICOM Aí o resultado? O camarada foi preso Quem conta essa história é a Meio Chapeama Na tela do Navira Traz a Meio Olha como aconteceu a prisão do Edivan Felipe De 27 anos na tarde desta quinta-feira Os policiais da 19ª SICOM Receberam um chamado ali para o bairro Lírio do Vale Na zona oeste da capital Para atender uma ocorrência de uma possível agressão de violência doméstica Os policiais se deslocaram até o local dessa ocorrência E chegando lá, eles perceberam que não se tratava de uma agressão física Contra nenhuma mulher E sim de uma agressão verbal O Edivan teria xingado algumas pessoas Alguns familiares ali no endereço informado Só que os policiais já estavam lá Começaram a conversar com as pessoas que estavam nessa briga E conseguiu tranquilizar todas essas pessoas Acalmar os ânimos E no momento em que os policiais já iriam embora Depois de ter contornado a situação O Edivan Felipe de 27 anos deixou cair um pacote que estava na cintura dele E os policiais quando perceberam que o pacote caiu no pé de um policial da 19ª SICOM Eles viram que dentro desse pacote havia 24 porções de cocaína No momento em que caiu, o pacote também caiu A casa do Edivan Felipe Que foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia Ali no bairro da Ponta Negra Na zona oeste da capital E chegando lá, os policiais constataram No momento em que eles constaram ali Puxaram o nome do Edivan Eles viram que havia um mandado de prisão em aberto Contra o Edivan Pelo crime de roubo Foi então que o Edivan já ficou preso E ainda foi indiciado por mais um crime Que foi o crime de tráfico de drogas Eu volto com você aí no estúdio É, a casa caiu Edivan, a casa caiu pra você, meu amigo Como é que você é um bandido experiente Marca desse jeito, meu amigo Pelo amor de Deus O camarada ainda é audacioso, né O camarada xinga toda a família Se acha o dono da verdade E aí no momento que chega o policial Meu Deus do céu É irônico demais esse caso, minha gente Mas o que acontece, camarada foi preso Menos um, né Menos um pra incomodar a sociedade E agora vai ter que pagar pelo crime, meu amigo Porque você foi besta, hein O Edivan, você foi besta Foi besta, foi lesa E olha só, minha gente Estamos chegando ao fim de mais uma semana Quero agradecer sua companhia durante segunda, terça, quarta, quinta E hoje, nesta sexta-feira Olha só, meu amigo Se divirta Mas tome cuidado Faça nada de errado, não Fique tranquilo Porque senão você pode ser o próximo A entrar na mira E olha só, meu povo Eu vou chamar ela Ela disse pra mim que está de laranja Eu imagino que isso daí é uma mistura de maionese com ketchup Que vira um molho rosê É molho rosê É um molho rosê, meio passado É molho rosê, né Molho rosê Salmonela Porque ficou muito escuro Então não está estragado Se molho boa não está não Porque está estragado Porque o molho rosê é um pouquinho mais claro Mas a gente ia ter uma brincadeira com um colega Pra não deixar o colega no vácuo Dá certo então, Márcia Obrigado, minha amiga Bom programa Bom final de semana pra você Bom final de semana pra você Bom final de semana pra você Bom final de semana pra você